Eu recebo aqui no estúdio a presidente do Sindicato Rural de Coxim, aqui no Mato Grosso do Sul, Terezinha de Souza Cândido Silva, para dar continuidade a esse assunto que está gerando, claro, muita polêmica mesmo, porque tem umas bases, tem alguns critérios que a gente está colocado em discussão. Nós temos que saber quais são os critérios para elaborar esses valores, né? Pois bem, boa tarde Terezinha, seja mais uma vez bem-vinda. Boa tarde, boa tarde a todos que estão nos escutando. Pois é, nós já fizemos um programa, até o programa especial da semana passada, na quarta-feira, no Sindicato Rural, e que nós abordamos esse tema. Falamos com um advogado, entrevistamos um produtor rural, entrevistamos também um contador, enfim, levando o máximo de informações que a gente podia levar no tempo que nós temos para isso. Agora, é importante ouvir você, você que é representante de um sindicato rural, de grande importância no Estado do Mato Grosso do Sul. E diretora da FamaSul. E diretora da FamaSul, quer dizer, você tem toda a propriedade para falar. Exatamente, isso. Porque é a representação do produtor rural. Exatamente. Então, essas questões como essa que a gente vai falar, e você fique muito à vontade, Terezinha, como até o Oscar falou, mas que base é essa? De onde tiram esses valores? Quer dizer, essas diferenças que nós estamos vendo de município para município, né? Quer dizer... Na verdade, é muito importante essa conversa que a gente tem, é muito importante também que o produtor participe. Porque o que acontece é muita falta de informação no meio rural, né? E em função da falta de informação, cada um acaba fazendo o que é fazer, né? Então, o que está acontecendo? Na verdade, as pessoas confundem muito. Porque o imposto, o ITR, ele é calculado em cima de valor terra nua. Então, o pessoal confunde muito o valor de terra nua com o valor venal. O valor venal é o valor de venda da propriedade. E, normalmente, os outros impostos são calculados em cima de valor venal. Só que o ITR é valor de terra nua. Qual que é a diferença de um e de outro? É que o valor venal é o valor que você vai vender a sua propriedade. Está contando casa, está contando benfeitoria, como cerca, desmatamento, adubação, está tudo incluído isso. Agora, quando você vai fazer o cálculo para a ITR, por isso que é muita gente que fala assim, Ah, mas está barato esse valor. Quando ele fala que está barato, ele está raciocinando em cima do valor venal. Ele não sabe o que é valor de terra nua. Então, o valor de terra nua que a gente vai fazer o cálculo é um valor que é calculado em cima de exclusão. Então, às vezes, uma propriedade, uma do lado da outra, um tem um valor, a outra tem outro valor. E, às vezes, dentro da própria propriedade, você tem, às vezes, três, quatro tipos de valores. Então, por isso que ele é um imposto autodeclaratório. O produtor é que tem o conhecimento de quanto vale a terra dele, como que é a propriedade dele. Agora, a Receita Federal, ele pede para as prefeituras para que indique para eles um valor para que eles tenham de base de cálculo. E aí, onde está o problema? Porque, para a prefeitura fazer esse valor, o que ela deveria fazer? Ela deveria chamar técnicos da área, contadores e produtores rurais e construir com esses profissionais o que seria um valor sensato. Acontece que muitas prefeituras, elas não pensam dessa forma. Elas agem pensando no que ele poderá recolher em função disso. Eles pensam na receita que isso vai trazer para a prefeitura. Nós entendemos que as prefeituras estão passando por problemas de dificuldade financeira. É óbvio, né, e a gente é sempre pago os impostos porque nós entendemos que isso aí é muito importante para o município, né. Agora, o que a gente questiona muito são os abusos que estão acontecendo em função disso. Quando a prefeitura pensa no valor da receita dela, ela pensa, às vezes, por falta de informação, ela pensa no valor venal, no valor de venda. E aí, ela taxa em cima disso. E aí, acaba acontecendo um contrassenso com os produtores rurais. Por quê? Porque os produtores informam um valor, a prefeitura coloca como base de cálculo dela outro valor, e aí, quando chega na receita federal, esse proprietário, ele cai na malha fina da receita. Você está entendendo? Então, várias propriedades estão sendo notificadas em função disso, tá. E acaba sendo injusto com o produtor. Por quê? Porque depois ele vai ter que provar com o laudo técnico que a propriedade dele não vale, de acordo com o que a prefeitura informou, mas de acordo com o que ele falou. Isso tem custo para ele. E é custo alto, né. Aí, ele tem que provar que não vale. E é o pior, muitas prefeituras ainda não estão aceitando a justificativa do produtor rural. Você está entendendo? Entendo. Entendendo? Então, dificulta muito para o produtor, que já está sobrecarregado em cima de impostos. Exato. A questão toda realmente gira nessa questão desses critérios que são utilizados. Aí é que está tendo esse conflito. Aí é que está tendo. Porque uma coisa que é muito certa, isso é muito claro, mas eu falo, é uma coisa óbvia, o produtor quer estar na legalidade. Exatamente. Ele quer pagar. Ele quer fazer mais aquilo que seja justo e que seja feita uma avaliação correta com critério correto. E que muitas vezes não se sabe, né. Quer dizer, quem é que está fazendo essa avaliação? Será que são pessoas realmente que têm esse conhecimento? É. Será que são pessoas que entendem mesmo disso? Lá no Sindicato Rural de Coxim, nós levamos o advogado da FamaSul, juntou o escritório de contabilidade, um escritório de planejamento e nós fizemos uma sugestão para a Prefeitura Municipal, com um valor que a gente considerava que fosse justo, tanto para a Prefeitura como para o produtor rural. Só que eles não aceitaram, porque eles já tinham construído um valor sem base de cálculo nenhum. Você está entendendo? Simplesmente na base do eu acho, sabe? E quando você achar com o dinheiro dos outros é muito fácil. O difícil é você achar com o seu. E o produtor fica indignado, por quê? Porque para o produtor, com essa história do que o agro é que segura o PIB do país, a importância que realmente existe o agro dentro do Estado, às vezes as pessoas pensam assim, não, tem que pagar, tem que pagar. Só que é direitos iguais, todo mundo quer pagar, mas todo mundo quer pagar dentro do que seria justo. Exatamente. Então no meu município está tendo uma indignação muito grande por parte dos produtores. Eu falo ainda do Sindicato de Rio Verde, por exemplo. O Sindicato de Rio Verde, ele aumentou de 350 a 400% referente ao valor do ano passado. Quer dizer, isso aí não tem inflação nenhuma que chegue nesse valor. Então o que a gente deduz com isso? Que está tendo abuso, né? Então a gente tem que realmente levar a informação para o produtor rural. Então uma oportunidade como essa aqui é muito interessante para que a gente debate, para que o produtor tenha ciência dos seus direitos, porque dos seus deveres com certeza ele já sabe. E nós, como esses valores eles são arbitrados pelo município... Exatamente. Então nós também queremos dizer o seguinte, o produtor é o seguinte, e os vereadores ali, qual está sendo o papel deles? O vereador ele está para atender o interesse de todos. De todos. De todos os setores da população, pessoa física, pessoa jurídica. Então onde está esse entendimento? Essa mobilização por parte também das câmaras municipais, para se chegar nisso, para se conversar junto com o produtor. Exatamente. Cabe aos vereadores ajudar nessa discussão, né? Na verdade é o seguinte, lá no caso específico de Coxim, e eu tenho certeza que em muitos municípios está acontecendo isso, nós estamos levando assessoria jurídica da Famaçu, da federação, nas câmaras municipais, para que se discuta com os vereadores no sentido de levar informação. Como eu te falei, muito está acontecendo isso por falta de informação, né? Só que muitos vereadores ainda têm resistência à informação. Por quê? Porque o foco dele está na arrecadação. Entendo. O foco não está em fazer justiça, em construir um valor que seja comum, sabe? É uma pena isso, sabe? Só temos que arrecadar muito. Só temos que arrecadar muito, tá? Ele não está entendendo que essa conta aí uma hora não vai fechar. Que o produtor, ele precisa sim contribuir, ele faz questão disso, sabe? Só que chega uma hora que fica insustentável isso já para o produtor rural, né? Exato. É esse apelo que a gente faz para a sociedade, né? Para que participe junto com os seus sindicatos rurais nessa discussão, para que se construa um valor que seja um valor justo para o município e para o produtor rural. E muito importante também é a questão que nós temos conversado muito. O produtor rural, essa chamada em relação ao produtor rural para a participação maior do produtor rural. Junto aos sindicatos. Junto aos sindicatos. O sindicato, ele é essa ligação que existe entre o produtor rural, a sociedade, as instituições e assim por diante. Então, está ali para isso. Exatamente. Para servir, para atender o produtor rural. Então, vamos até o sindicato, vamos conversar e procure, tira dúvida, quer informação, eu quero saber isso, levar sugestões, vamos participar mais. Essa participação é importante. Não é só pensar, eu vejo assim, Terezinha. Tudo bem, eu tenho lá a minha instituição representativa e ela vai ter que tomar as devidas providências. Não. Tem que ter a participação efetiva do produtor. Essa questão dessa união em participação é fundamental. Isso é força. Isso é força de informação e força naquilo que está sendo feito. Gente, vamos observar isso. Vamos ter uma participação maior. O sindicato rural, na verdade, ele legalmente é a instituição que representa o produtor rural. Perfeito. E quanto maior a participação do produtor dentro do seu sindicato, mais forte fica o seu sindicato. Então, é o sindicato que vai fazer as reivindicações para o produtor rural e quanto mais o produtor participar, mais ideias vão levar, mais coisas vão ter que, mais instrumento o sindicato vai ter para brigar pelo produtor rural. Então, realmente é importante a participação. E, na verdade, a gente tem que entender que essa é uma mudança de cultura. Sim. Perfeito. Nos estados do sul, esse movimento de sindicato já é muito forte. Por quê? Porque eles já entenderam que é importante que uma pessoa sozinha, ela não tem muita força. Mas, no momento que ela se une com outros produtores, em associações, em cooperativa, ela se fortalece. Fortalece a classe. E não só para a gente procurar soluções para o ITR, mas tem tantas outras coisas que podem ser discutidas dentro de um sindicato e que vai contribuir muito para a sociedade de uma forma geral. Perfeito. Terezinha, muito obrigado pela tua participação. Como eu falei para você, isso eu renovo aqui. Esse não vai ficar por aqui. Nós vamos continuar falando desses e de outros assuntos que você falou. Exatamente. Muito ainda a ser dito e muito ainda a ser mostrado para a sociedade. A sociedade de uma forma geral. O que acontece dentro do setor do agronegócio? O que envolve? A gente tem que falar aqui de produção, de produtividade, de tecnologia e vai por aí afora. E de construção, que eu acho uma parte muito importante. Nós temos muito. E eu agradeço muito a tua participação. Nós estamos aqui à disposição, o Agro Brasil está aí, para levar informação para as pessoas, porque a informação é base de tudo. Depois de informação, comunicação, tudo isso é base de tudo. E olha, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo. Toda a equipe também da FamaSul, que é outra instituição representativa do produtor rural. E estamos à disposição. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade, dentro dessa nossa fala de construção e de fortalecer seu sindicato. No dia 6 de novembro, nós estaremos realizando o primeiro circuito FamaSul Pecuária. Vai acontecer em Camapuã, dia 6. Gostaria de aproveitar a oportunidade e convidar os produtores rurais, não só da região norte, mas do estado todo, para que a gente fortaleça esse evento e dessa forma a gente consiga fortalecer a pecuária e o agronegócio. Muito obrigado, Terezinha. Já vamos até fazer, já está programada uma pauta justamente sobre esse evento que vocês vão realizar. Estamos sempre à disposição. Muito obrigada a todos. Eu que agradeço. Continue conosco mais um pouquinho aqui, Terezinha.